Fala galera, beleza? Nesse vídeo aí faço uma pequena demonstração do treino do Target Hands, né? Onde o cão deve seguir a mão, fazer o treino, agora fez o junto, faço platz, senta, em pé, premio. Então a ideia de início é fazer o que? Educação alimentar e fazer o cão perseguir a mão pra gente ir fazendo obediência. E lembrando, obediência tem que ser bom pro cachorro e bom pra gente. Eu me divirto treinando meu cachorro, então isso que é bacana. Eu toco bastante o cachorro também, eu faço gira, premio, falo ok, faço gira de novo, gira, aí faço junto. Você pode também fazer, trançar as pernas, enfim. E o importante é o que? Eu já fiz bastante com o xerife também, no ambiente neutro, controlado. Agora eu tô fazendo com ele em ambientes abertos, pra ele começar a receber todos os estímulos possíveis. Quer aprender a treinar seu cachorro?